Máxima é um ciborgue, ou seja, parte humano, parte máquina, e está em busca de vingança. Máxima não é seu verdadeiro nome. No passado, ele foi um soldado e ele tinha um companheiro chamado Rocky. Só que um dia, Rocky foi morto num incidente envolvendo uma organização chamada Nests. Disposto a vingar a morte do companheiro a todo custo, ele abandonou a vida que tinha e assumiu uma nova identidade, e assim se infiltrou na Nests. Depois de um tempo trabalhando na organização, ele se ofereceu para fazer parte de um experimento da Nests, no qual ele teria 80% do seu corpo modificado de humano para máquina. Era um experimento arriscado e as chances de sobreviver eram muito baixas, mas mesmo assim ele se submeteu. O experimento foi um sucesso, e agora que ele era um ciborgue, assumiu a identidade de Máxima, em homenagem ao doutor responsável pelo experimento, que se chamava Doutor Maksima. Não se sabe muito sobre esse doutor, mas muitos dizem que ele trabalhava contra sua vontade para Nests, e simpatizou com a causa de Máxima. Então, Máxima continuou seguindo as ordens da organização, pois aguardava o momento ideal para acabar com todos os planos da Nests. E seguindo ordens, ele se juntou a Ká para participar do torneio The King of Fighters 99. No fim desse torneio, depois de descobrir os planos da organização através de Chrysalid, Máxima foge com Ká, que acabou se tornando seu companheiro na luta contra a Nests. No ano seguinte, um novo torneio é organizado, e Máxima e Ká são abordados por Vanessa e Ramon, que propuseram formar um time para participar dessa nova edição de The King of Fighters. Mesmo sabendo que não podiam confiar neles, Ká e Máxima aceitam, pois queriam a todo custo acabar com a Nests, que estava novamente organizando esse torneio. Na final, o time do Ká derrota zero, e com as explosões causadas pelos tiros de seu canhão que estava na órbita da Terra, Ká e Máxima acabam sendo separados de Vanessa e Ramon. Ká desmalha e começa a ter visões de fragmentos de sua memória, vendo inclusive, por um breve momento, sua irmã. Assim que Ká acorda, ele e Máxima veem os pedaços do canhão zero caindo do céu, e logo em seguida, o Ip aparece e conta toda a verdade sobre o que a Nests fez com eles. Ká então decide se juntar ao Ip, e Máxima vai junto. E no torneio do ano seguinte, The King of Fighters 2001, ao lado de Ká, o Ip e Lin, Máxima consegue acabar com a Nests de uma vez por todas, e continua ao lado de Ká e de outros aliados, lutando contra qualquer vestígio que a Nests possa ter deixado na Terra. E neste vídeo, a gente vai conferir tudo o que o Máxima fala nas cofas clássicas, da 99 até 2002, e também na 2002 UM. Vale lembrar que o Máxima é canadense, mas tudo o que ele fala está em japonês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução, porque não é só outro idioma, é outra cultura também, certo? Vamos começar conferindo o que o Máxima fala nas introduções antes das lutas. Tanto na cof 99, quanto na 2002 UM, se o Máxima é o primeiro lutador do time, ele fala isso. A gente vê que ele faz uma leitura ali do oponente usando o sistema dele, e o que ele fala é Yoko significa bem, mas quando a gente faz alguma coisa bem, né? Quando tem um verbo envolvido. E o verbo é Mieru, que significa conseguir ver, conseguir enxergar. E por último, ele fala Z, que é uma partícula de ênfase. Então, quando ele fala Ou seja, ele conseguiu fazer uma leitura completa do oponente usando o sistema dele. Agora nas cofes 99 e 2002 UM, se o Máxima for o segundo ou terceiro lutador do time, e também em qualquer introdução nas cofes 2000, 2001 e 2002, ele fala isso. Ele fala Iku, Zê, Aibo. Iku, Zê, Aibo. Iku, Zê, Aibo. Iku é o verbo ir, significa vou, ou então irei. E Zê, a gente viu que é uma partícula de ênfase. Então, quando ele fala Iku, Zê, é uma expressão pra Vamos lá, vamos nessa, bora. E Aibo significa parceiro, simplesmente. Então, quando ele fala Iku, Zê, Aibo. Vamos nessa, parceiro. Vamos lá, parceiro. E ele tá falando parceiro em relação à arma dele. Sempre que ele fala isso, ele tá mexendo com a arma que ele tem no pulso. Agora, na cof 99, quando o Maxima vai enfrentar o Crisaledi, ele muda o que ele fala. A gente vê que ele usa o sistema ali pra fazer uma leitura do Crisaledi. E o que ele fala é Sassuga-ni-yomene-na. 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 Sassuga-ni significa Como esperado, era de se esperar. Depois ele fala yomene, que significa Não conseguir ler, né? Não consigo ler. E por último, ele fala na, que é uma partícula De concordância mais retórica. Ele tá falando pra ele mesmo. Então, essa frase é simples. Quando ele fala Sassuga-ni-yomene-na. Como esperado, não consigo ler. Era de se esperar que eu não conseguisse ler. Porque ele tenta fazer a leitura das habilidades do Crisaledi Com o sistema dele e não consegue. E na cof 2002 UEM, o Maxima Tem essa mesma introdução, não só contra o Crisaledi, Mas também contra o Zero, tanto o clone Quanto o original, e o Ignis. Ou seja, ele não consegue fazer a leitura De nenhum dos chefões da saga Nests. Não vai dar não. Trouxa! No vídeo que eu explico todas as falas do K, a gente já viu Que o Maxima tem algumas introduções Com o K diferentes, mas o Maxima mesmo Não fala nada. Mas especificamente na cof 2002 UEM, O Maxima tem uma introdução com o K Que ele começa falando. O que o Maxima fala aqui é Essa palavra NAKUN Significa basicamente chorar. Depois ele fala JANE Que significa não é, não está, não faça. Sempre passa uma ideia negativa. E esse ZO no final é uma outra partícula de ênfase. Então o Maxima fala pro K. NAKUN JANEZO Não vai chorar, hein? Não é pra chorar, hein? E nisso, o K dá essa resposta. Ele fala TAKAGAN SUM NA YO TAKAGAN SUM NA YO TAKAGAN SUM NA TAKAGAN Significa maneirar, pegar leve. SUM NA Significa não faça. Então TAKAGAN SUM NA Não pegue leve, não manere. E YO é uma partícula de ênfase usada pra chamar atenção. Então o que o K responde TAKAGAN SUM NA YO Não é pra maneirar, não é pra se segurar, não é pra pegar leve. E ainda na KOF 2002 UM, o Maxima tem uma introdução diferente contra a Kula. A gente vê que a Kula tá bocejando e o que o Maxima fala é YARI-NIKUI-NE. YARI-NIKUI-NE. Essa palavra YARI significa basicamente fazer, mas dependendo do contexto pode ter outro significado. Aqui, por exemplo, ela pode significar lutar. Depois ele fala Nikui, que significa difícil de. Então YARI-NIKUI pode ser difícil de fazer ou difícil de lutar. E por último ele fala NÊ, que é uma partícula de concordância. Pode ser um NÊ, pode ser um TAU, então um EN. Então quando o Maxima vê a Kula aqui e fala YARI-NIKUI-NE, ele tá falando basicamente Essa é difícil, vai ser difícil de lutar aqui. Essa vai ser complicada. Já em relação às provocações do Maxima, ele nunca fala nada. Mas dá a impressão de que ele tá falando que o oponente não é muito inteligente. Ou tá chamando o oponente de doido. Agora entre as KOFs 99 e 2001, quando o Maxima chama o Striker pra ajudar ele, ele fala isso. Ele fala TANOMU-ZE. TANOMU-ZE. TANOMU significa POR FAVOR, ou então pode ser CONTO COM VOCÊ. E ZE é aquela partícula de ênfase. TANOMU-ZE, CONTO COM VOCÊ. Ou então, POR FAVOR. E agora quando ele é chamado como Striker, ele agarra o oponente e só exclama isso. Ele fala um SORA, que é uma exclamação, é como se fosse um VAI, né, TOMA. E o Striker alternativo do Maxima na KOF 2000 é um ciborgue chamado Rocky. E quando a gente chama ele no meio da luta, ele dá um disparo através de um compartimento que ele tem no peito. E esse ciborgue Rocky é um personagem de um jogo de briga de rua da SNK, chamado RoboArmy, de 1991. RoboArmy. E coincidentemente, ou não, nesse jogo RoboArmy, além do ciborgue Rocky, a gente tem um outro personagem jogável, que é o ciborgue Maxima. Parece uma mistura de Robocop com Bison e Rolento. E agora em relação aos movimentos mais simples do Maxima, quando ele é derrubado, mas ele se recupera antes de cair no chão, ele tem uma fala. Ele fala Choroi Z Choroi Z Choroi Z Choroi é uma gira que significa fácil, moleza, tranquilo. E Z é partícula de ênfase. Choroi Z Moleza Tranquilo Ou seja, o golpe que o oponente deu nele não foi nada, ele se recuperou com facilidade. Agora a partir da KOF 2000, quando o Maxima se esquiva pra frente, ele fala isso. Ele fala E é exatamente a mesma coisa daquele E que a gente já viu, ele só mudou a partícula de ênfase, né? E é um Bora, vamos lá. Quando ele se esquiva pra frente, ele fala Vamos? Agora quando a gente aperta pra frente com um soco fraco, o Maxima dá um golpe com as duas mãos, e ele fala isso. O que ele fala é Mongorian E essa palavra, Mongorian, vem do inglês Mongolian, que significa mongol. E o que acontece é que esse golpe que o Maxima faz é um golpe real da luta livre. O nome completo desse golpe é Mongorian Chop Mongorian Chop Que vem do inglês Mongolian Chop Significa basicamente um corte mongol Sendo que Chop é esse tipo de golpe que a gente faz com a mão aberta, né? A gente bate com essa lâmina aqui da mão, né? Um Chop Só que esse Mongolian Chop, ou corte mongol, é feito com as duas mãos ao mesmo tempo no oponente. Mongorian Chop E o Maxima só fala de um jeito mais curto Ao invés de falar Mongorian Chop, ele fala Mongorian Agora em relação aos golpes especiais do Maxima Tem um golpe que ele avança no oponente e agarra ele E a gente consegue até completar depois Mas o que ele fala não tem segredo nenhum Assim que ele avança no oponente, ele fala um Ixou Que a gente já viu Vamos, bora Bora! Maluca brabo E o outro golpe clássico dele é um que ele dá um socão no oponente Que libera até um vapor do punho dele E o que ele fala aqui é Be-pa-canon 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 Essa palavra aqui, bepa, vem do inglês vapor Que significa vapor E canon vem do inglês canon Que significa canhão Então quando o Maxima fala Be-pa-canon Vem do inglês vapor canon Que significa canhão de vapor Pois realmente é como se o soco dele fosse um disparo de canhão E ainda libera um vapor ali E especificamente na KOF 2002 O M, ele tem uma versão desse golpe Que ele dá um soco pra cima Aqui ele fala Misairu Canão Misairu Canão Misairu Canão Misairu vem do inglês Missile Significa Míssel E canão a gente já viu que vem de canon Que significa canhão Então o nome desse golpe Misairu Canão Que vem do inglês Missile Cannon É um canhão de míssil Agora sobre os movimentos especiais do Maxima Tem um que ele sobe com tudo Desaparece da tela Depois desce com tudo também E o que ele fala aqui é Banca Basta Banca Basta Banca Banca Essa palavra banca Vem do inglês bunker Que são aqueles abrigos Que são parcialmente Ou totalmente subterrâneos Que servem pra se proteger De tiros Disparos Bombas E não tem um nome específico Em português Existe a versão A portuguesada Que é bunker Ou a gente pode deixar Como bunker mesmo E buster É alguma coisa Que destrói algo Alguma coisa Que arrebenta algo Não tem uma tradução exata Pro português A gente pode deixar Como destruidor Então esse especial Que o Maxima faz Banca Basta Vem do inglês Bunker Buster Significa Um destruidor De bunker Que pelo jeito É tão forte Que pode destruir Até um bunker Um outro movimento Especial que o Maxima Tem é um Que ele agarra O oponente Bate nele Joga pra cima E depois faz ele Quicar Dando uma cabeçada E o que ele fala Aqui é Maxima Revenge Maxima Revenge Máxima É o jeito Japonês De pronunciar Maxima E ribenja Vem do inglês Revenger Que significa Vingador Então Maxima Ribenja Significa Vingador Maxima Tanto que o Maxima Fala Quanto que ele faz Nesse especial É uma referência Ao mangá e anime Dos anos 70 Chamado Kinnikuman Que aqui no Brasil Ficou conhecido Como Músculo Total Kinnikuman Tem uma temática De luta Livre E lá tem um golpe Que se chama Masuru Ribenja Masuru Ribenja Sendo que Masuru Vem do inglês Muscle Que significa Músculo Ribenja A gente já viu Que vem de Revenger Significa Vingador Então Masuru Ribenja Significa Vingador Músculo E aí o Maxima Trocou a palavra Masuru Ou músculo Para Maxima Que é o nome dele E nesse golpe O lutador joga O oponente Para o alto E quando ele está caindo O lutador pula E dá uma cabeçada Na cabeça dele E se você reparar O especial do Maxima É bem parecido Porque ele joga O oponente Para o alto E depois Quando ele está caindo Ele dá uma cabeçada No oponente Que está caindo De cabeça Também Já na Coffee 2002 O Maxima Ganhou o especial Que ele abre Um compartimento No peito dele E dispara um raio Mas ele não tem Fala nenhuma E aí na 2002 O Emmy Quando a gente faz Esse especial O Maxima Tem duas falas Que ele pode dizer De forma alternada Aleatoriamente Vamos ver Qual é a primeira Delas Ele fala Simplesmente Fire 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 Que vem do inglês Fire Que significa Fogo Então ele fala Fogo E dispara o raio dele E a outra fala Que ele pode ter É essa Ele fala Bimo Bimo Que vem do inglês Bimo Que significa Raio Então ele fala Simplesmente Raio Me dispara um raio Raio Agora na Coffee 2002 O Maxima Tem um especial Secreto Que ele agarra O oponente Depois ele sobe E desce Com tudo nele Mas o que ele fala A gente já sabe Primeiro ele fala E no final Ele fala Basta Ikuzo Basta Ikuzo A gente já viu Que é um Vamos Bora Vamos nessa E esse Basta Vem do inglês Buster Que é Destruidor Ele tá falando Vamos lá Vamos nessa Destruidor E esse secreto Dele da 2002 Acabou virando Um especial Normal na 2002 O M Que a gente faz Com a barra estourada E aí na 2002 O M O especial Secreto Do Maxima É outro Olha só A gente vê Que ele abre Vários compartimentos No corpo dele Dá vários tiros Com os mísseis Pequenos E depois dá um tiro Com um raio gigante E o que ele fala É Final Formation Final Formation Final Formation Essa palavra Final Vem do inglês Final Que significa Final E formation Vem do inglês Formation Que significa Formação Então Final Formation Vem do inglês Final Formation Que significa Formação Final Mas é importante Que a gente saiba Que apesar do Maxima Falar Final Formation Formação Final O nome desse especial Secreto dele É End of the world End of the world Que significa em inglês Fim do mundo E é importante saber isso Porque tanto o nome desse especial Quanto o que o Maxima faz É uma referência a uma série de 2002 Chamada Kamen Rider Ryuki Que é uma série tokusatsu Nessa série Os Kamen Riders usam cartas Para ativar as habilidades deles E tem um Kamen Rider Chamado Zorda Que usa uma carta Chamada End of the world Que é o mesmo nome Do especial do Maxima E essa carta Faz com que um robô Que o Kamen Rider Zorda Invoca Atire muito nos oponentes E o Maxima faz basicamente isso Dá vários tiros no oponente também Agora em relação As poses de vitória O Maxima nunca fala nada Ou ele faz um tipo de reconhecimento No próprio corpo Depois da luta Ou libera o vapor do braço dele Ou simplesmente ajeita a arma Que ele tem no pulso Mas fala pra mim Você acha que o Maxima É um lutador forte Um lutador estiloso Você acha que é difícil jogar com ele Conta pra mim nos comentários Se você gostou desse vídeo Aqui dá um like E não se esquece Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque sempre que tiver vídeo novo Você vai ficar sabendo Então é isso E tchau Será que se o Maxima Achar o amor da vida dele Vai ser uma ciborgue Chamada Máximo E será que se o Maxima Tiver um filho Qualquer dia O nome dele vai ser Mínima Mano Se eu fosse o Maxima Eu nunca mais precisaria De ferro de passar Só usava o vapor Que ele tem no braço Já pra passar as roupas Tudo ia ficar da hora Aqui na capital paulista Máxima de 30 graus